Neste tutorial, você vai aprender como realizar as configurações do software Fuse. Ao abrir o software, na primeira tela, temos o menu Administrador, localizado no canto superior direito. Neste menu, temos acesso às funções Gerenciamento e Configuração do Sistema. Na opção Gerenciamento, é onde serão inseridas todas as informações do usuário. O ID da clínica é gerado automaticamente. Em seguida, clique em OK. Na opção Gerenciamento de Contas e depois em Adicionar Conta. No primeiro campo, é necessário colocar o nome da conta de usuário que aparecerá no login. Em seguida, preencha o campo Nome de Usuário, crie uma senha e confirme. Depois, é possível escolher os níveis de permissão de cada usuário, como por exemplo, se será usuário administrador ou geral. Para fazer a alteração, clique na conta de usuário que deseja modificar. Depois, vá em Editar Conta para alterar as informações desejadas. Após realizar as alterações, clique em Salvar. Caso você queira apagar uma conta, basta clicar na conta e depois clicar em Apagar Conta e, por último, clique para Confirmar. Agora, na opção Configuração do Sistema, é possível visualizar inicialmente a opção Gerenciamento de Arquivos. Nesta opção, você pode realizar alterações no diretório dos salvamentos de dados dos escaneamentos, escolhendo uma nova pasta. Basta clicar em Selecionar Pasta ou abrir a pasta desejada e clicando em Abrir Diretório, como no exemplo. Já na opção Ajuste de Configurações, do lado esquerdo, temos a função Ativar e Desativar para o som de escaneamento, cronômetro, gravação de vídeo de tela, preenchimento colorido e, por último, a cor do indicador de buracos. Do lado direito da mesma opção, é possível ver as indicações do sistema numérico dos dentes, escala de cores, o tipo de manufatura e a linguagem do software. A última opção traz mais informações sobre o software e, por fim, temos a opção de fazer o log-off e sair do sistema. Tchau, tchau.